E aí galera, beleza? Depois de muito tempo sem fazer vídeo, vamos fazer hoje aqui, né? Vou fazer uma fraldinha, fraldinha ao forno, certo? É fácil, bem simples de fazer, só que não é rápido, porque precisa marinar na geladeira pra pegar o tempero, né? Então assim, eu vou fazer... Vou temperar agora, vou botar na geladeira, vou deixar mais ou menos de 3 a 4 horas lá pegando o tempero, né? Na verdade, se você puder até fazer de um dia pro outro, fica melhor ainda, mas no mínimo, no mínimo, 2 horas, tá? 2 horas na geladeira pra pegar o tempero legal na carne. Eu vou deixar mais ou menos 3 ou 4. Agora são 7 e 30, 7 e meia, tá? Eu vou preparar agora e vou botar pra assar lá pra meio-dia, mais ou menos, né? Então vai ficar aí o quê? 4 horas, 4 horas e um pouquinho, pegando tempero, certo? Vamos ver os ingredientes. Então, pra fazer, vou precisar de sal, sal grosso, pimenta-do-reino, shemishuri, aqui tem 4 dentes de alho amassados, azeite extra virgem e a estrela da receita de hoje. Hoje é uma peça aqui de fraldinha, essa tem 1 quilo e 150 gramas. Pode ser um pouco maior, um pouco menor, não tem problema nenhum, tá? E o sal grosso, na verdade, eu não vou usar ele como sal grosso. Eu vou usar ele como se fosse um sal de parrilha. Eu vou pegar ele e vou botar no processador. pra ele ficar com aquela gramatura entre o sal fino e o sal grosso, que aí a carne absorve melhor, certo? E lembrando, eu vou temperar sem sal e o sal eu vou colocar quando tirado a geladeira. Então também vou processar o sal depois. E aí eu mostro pra vocês, certo? Vamos ver como é que faz aqui. Cara, você vai pegar um tabuleiro, que caiba a peça toda. Vai primeiro aqui, ó. Rega de azeite. Rega de azeite. Depois, você vai pegar aqui, ó. Pimentinha do reino. Botar a gosto. Depois você vai pegar aqui, o shemishu. Botar a gosto também. Vai pegar aqui, metade do alho. Vai botar. E agora vamos botar um pouquinho mais de pimenta do reino. E agora vamos aqui, ó, esfregar tudo. Feito isso, você vai virar a carne. Você vai virar a carne e fazer a mesma coisa. Então vamos, ó. Azeite. Pimentinha do reino. Pimentinha do reino. Semi-churro. E o resto do alho. E mais uma vez com a mão. Vou virar mais uma vez, porque eu, na hora de botar no forno, eu quero a gordura pra cima. Então, tá aqui ela. Eu vou cobrir. A nossa carne. Como eu disse no início, vou cobrir, vou levar pra geladeira. Vou deixar lá mais ou menos 3 horas e meia. E, quando pegar o tempero, a gente volta pra assar. Galera, como eu disse antes, né, eu botei no ingrediente sal grosso. Por quê? Eu não tenho sal de parrilha aqui. Então, eu vou processar o sal grosso. Se você tiver sal de parrilha em casa, não precisa. Por quê? Por quê? O que que eu quero? Eu quero um sal com a gramatura entre o sal grosso e o sal fino. Então, tá aqui, ó. Tá aqui. Um pouquinho. Vou botar no processador. Então, tá aqui. O sal aqui, ó. O sal aqui, ó. Ficou entre o sal grosso e o sal fino, a gramatura. E é isso que eu quero, certo? Bom, tá aqui a nossa fraldinha já devidamente temperada. O nosso sal devidamente processado. Vou tirar aqui os filmes. Vou tirar o filme e vou salgar a carne. Com a carne já salgada, eu tô com o forno pré-aquecendo. Eu botei o forno a dez minutos atrás, a duzentos e cinquenta graus. Vou levar a nossa carne pro forno por aproximadamente quarenta minutos. Quarenta minutos a uma hora. Quando der uns trinta minutos, eu vou ver como é que tá. Vou virar a carne, certo? Enquanto ela assa, eu vou aqui fazer um acompanhamento. Um molho vinagrete pra quem é do nordeste. Um molho a campanha pra quem é carioca. Depende aí do lugar que você esteja. Então, voltamos. Se passaram cinquenta minutos, eu virei aos vinte, virei aos quarenta e revirei. Faltando dez minutinhos pra dourar a gordura. Vou tirar do forno agora e vamos ver. Então galera, tá aqui ó. Bem, bem cozida. A gordura dourada. Eu vou tirar, vou botar na tábua e vou deixar ela descansar por dez minutos. Para os líquidos internos dela sentarem. Se eu cortar agora, os líquidos vão todo embora e a carne vai ficar ressecada. Então eu vou tirar ela aqui. Vou pegar a bichinha. Colocar aqui ó. Esperar por dez minutos pra eu abrir. Aqui a carne se passaram dez minutos, como eu disse, né. E assim, você vê que mesmo sem abrir ela perdeu um pouco do líquido. E ela tá toda selada. Imagina se não tivesse. Ia perder muito mais, né. Vamos abrir aqui. Vamos fatiar pra ver. Pra mim ó. Ela tá no ponto perfeito. Bem rosada por dentro. Bem ó. Então. Quem quiser ela mais ao ponto. Ela que tá mais pra mal passada. Só deixar mais quinze, vinte minutos. Aqui ó. Uma parte. Com a gordura. Aqui ó. Ela bem rosadinha. Com a gordura no ponto. Vou empratar e depois eu volto para provar Como eu disse, carne feita, cortada, empratada Logo depois de provar vocês vão ver a foto dela com a batata rusca que eu fiz Não mostrei a batata porque a batata já tem a receita no canal Todo mundo já conhece, é bem simples de fazer Vamos provar, vamos provar aqui para ver como é que ficou Está aqui a carne Muito, muito bom Quem gosta, faça simples e delicioso Um abraço